Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar da sexta rodada do Brasileirão? E antes da gente comentar até essa sexta rodada do Brasileirão, quero falar que eu não fiz vídeo da última rodada, da quinta, né? Não tenho feito vídeos, até não fiz da série C também, não fiz da série D. Tô retomando esta semana porque nós tivemos os problemas com os clubes gaúchos, que na verdade é uma tragédia em todo o Rio Grande do Sul, né? A maioria dos municípios passou por um problema de enchente, muita gente morreu, muita gente perdeu tudo, muita gente tá fora de casa, desabrigado, enfim, uma tragédia terrível. Então, por tudo isso, é claro, claro, a CBF num primeiro momento colocou os clubes gaúchos, os três da série A, na série B não tem clube gaúcho, na série C tem três também e na série D tem outros três. Todos vão jogar só a partir do dia 27. Então, as rodadas estão acontecendo, sem todos os jogos e sem os clubes gaúchos. Ficou meio desinteressante e eu não fiz boletins na rodada passada. Esperei, falei, vou esperar dois, três, explico como tá acontecendo, o que vai acontecer. Por exemplo, na primeira divisão, Internacional, Juventude e Grêmio pediram pra todos os jogos serem adiados, não só o deles, né? Pelo menos até dia 27. A CBF num primeiro momento falou que não, num segundo momento falou que mandou um ofício ao receber do governo federal esse pedido também, mandou um ofício pros clubes, mas o Flamengo é contra, o Palmeiras é contra, o São Paulo tá em cima do muro, alguns clubes são a favor, mas se você não tiver maioria, não sei como que é a situação. Até já tem maioria, mas aparentemente a CBF não dá o braço ao torcedor. Enquanto essa bagunça, eu tô fazendo esse vídeo da sexta rodada por um fato curioso, que vale a pena pra gente explicar essa tragédia, né? Explicar que até agora a gente sabe que só dia 27 os clubes gaúchos vão voltar a campo, eu duvido que o Internacional jogue no Beira Rio, que ficou inundado. Duvido que o Grêmio jogue na sua arena, que ficou inundado. Nem dia 27 de junho, quanto mais 27 de maio. O Grêmio já tá vendo, inclusive, pra ver se ele joga nas dependências do Red Bull Bragantina aqui em São Paulo, utilizando a Tibaia, pode ser uma alternativa, não sei. Por enquanto é tudo especulação. E eu vou fazer o boletim da sexta rodada porque, uma curiosidade, o Vitória, campeão da Série B o ano passado, com o Léo Condé fazendo um trabalho espetacular, veio pra Série A, tá na zona do rebaixamento e foi demitido. Foi o quarto treinador demitido, o Léo Condé. E qual que é a curiosidade? Porque mandar embora treinador não é nenhuma, né? Se você for pegar o São Paulo, mandou o Thiago Carpini embora, contratou o Luiz Zubeldia. O Vasco mandou embora o Ramon Dias, contratou o Álvaro Pacheco. O Luiz Iubidel saiu do Cuiabá, que já trouxe o Armando Gonçalves Teixeira, né? O Mr. Petit. E agora, em seis rodadas, a quarta demissão. Isso não é curiosidade. A curiosidade é que, mandou embora o Léo Condé e contratou o Thiago Carpini. Thiago Carpini, que o São Paulo entendeu que não sabia comandar o time na primeira divisão, nunca tinha trabalhado na primeira divisão do brasileiro, também não foi bem na Libertadores. Como ele não sabia trabalhar em campeonatos grandes, um time grande, o São Paulo trocou. E agora, o Vitória tirou o Condé e trouxe o Carpini, que não servia para a mesma competição para o São Paulo. É curioso, né? Não serve o São Paulo, avalia que não serve, mas para o Vitória serve. Ah, mas o São Paulo é gigante, o Vitória não. Pode ser. Pode ser uma análise do clube. Eu espero que o Carpini, que fez bons trabalhos na Inter de Limeira, no Guarani, no Juventude subiu, foi vice-campeão, o Vitória, que estava na frente, né? Espero que ele reencontre o seu trabalho, bom trabalho, no Vitória. Mas é curioso que o São Paulo entendeu que não dava para ficar no Brasileirão com o Carpini e o Vitória entende que é a solução para os seus problemas. Enfim, vamos falar de tudo isso e das situações dos clubes gaúchos também. Antes de mais nada, convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você seja avisado e, principalmente, pedir seu like, sua opinião, sua informação. Me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar, que tem vídeos da Série A, B, C, D do Brasileiro, A1, A2, A3, A4, do Paulista. Agora está tendo a Bzinha, está lá, daqui a pouco começa a Copa Paulista. Está tudo lá para você, com todas as informações de todos os jogos, de todas as rodadas, artilheiros, enfim. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos lá para começar com essa rodada. Vamos falar primeiro dos resultados, daí a gente fala como está a tabela de classificação e os times, quantos jogos eles têm. Fica mais fácil para não ficar tão confuso. A rodada, essa sexta rodada, começou no sábado, no Maracanã, quando o Flamengo ganha do Corinthians por 2 a 0. O Pedro fez 1 a 0 no primeiro tempo, o Flamengo dominou. No segundo, quando o Corinthians estava melhor, tentando alguma coisa, o Lohan, garoto que veio da base, faz 2 a 0. O Flamengo, com esse resultado, dá uma subida na classificação. Ele é o terceiro colocado. Lembrando que G6, os seis primeiros colocados, vão para Libertadores. Os quatro primeiros para a fase de grupos direto e o quinto e o sexto disputando aquela pré-Libertadores. Aí, do sétimo ao décimo segundo, você vai para a Sul-Americana. E os quatro últimos são rebaixados. Então, o décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, que fica naquela zona e não vai para lugar nenhum. Aparentemente. Porque, de repente, se um time for campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro, por exemplo, ele pode abrir espaço para mais um. Em vez do sexto, o sétimo colocado. Tem todas essas situações aí que a gente pode avaliar. Mas, enfim, no primeiro momento é isso. Então, o Flamengo foi para terceiro com 11 pontos. O Corinthians é o décimo sexto com 5. Uma posição acima da zona do rebaixamento. O Fluminense, que está na zona do rebaixamento, tem 5 também. Mas, nos critérios, o Corinthians está fora e o Fluminense está dentro. Lembrando que Corinthians e Fluminense, os dois fizeram os seis jogos. Então, não tem nenhum jogo para fazer. Então, a situação preocupante dos dois. O Flamengo também fez os seis jogos, mas está ali com 11 pontos a 2 do líder Atlético Paranaense. Certo? Aí, a gente teve, no sábado, teria, no sábado também à noite, Atlético Mineiro e Grêmio. Esse jogo foi suspenso até dia 27. Nenhum clube gaúcho joga. No domingo pela manhã, tivemos o Vasco vencendo vitória por 2 a 1. O Vasco estava na zona do rebaixamento. Vitória também. Jogo do sufoco. O Vasco abriu 2 a 0. O Maicon de cabeça no cobrança de escanteio do Paier. E aí, o Paier fez um lançamento espetacular. O Verrete foi lá e fez 2 a 0. Às 43 do segundo tempo, o Yuri Castilho descontou. Mas, já era tarde. A crise instalou de vez o Vitória. O Vitória demitiu o Condé e anunciou ontem. Eu estou gravando o vídeo, quarta-feira, dia 15. Anunciou ontem a contratação do Thiago Carpini para tentar resolver os problemas. Qual é o problema? O problema é tirar da zona do rebaixamento. Só isso que ambiciona o Vitória, atual campeão baiano. É isso. Então, com o resultado, o Vasco subiu na tabela. O Vasco tem os 6 jogos. E agora é o 13º com 6 pontos. Certo? Saiu da zona do rebaixamento. O Vitória continua na zona do rebaixamento. Tem um ponto só. É o 18º colocado e um jogo a menos. Mas, mesmo que vence esse jogo a menos, ele não sai da zona do rebaixamento. Certo? Só para vocês entenderem. A situação é complicada do Vitória mesmo. Esse jogo foi domingo, 11 horas. Domingo, às 16 horas. Outro que está se afundando é o Atlético Goianiense. Perdeu em casa do Flamengo. Perdeu em casa do São Paulo. E agora perdeu em casa do Cruzeiro. Foi um jogo difícil. Um jogo disputado. O Matheus Pereira, bom jogador. Fez gol aos 35 de segundo tempo. O Ronaldo já vendeu a SAF do Cruzeiro. Que agora é do dono do supermercado que patrocina e tal. O cara é torcedor do Cruzeiro espetacular. E está contratando o Cássio, goleiro do Corinthians. É quase uma certeza que o Cássio, essa semana ainda, vai ser apresentado no Cruzeiro. Ele tinha contrato com o Corinthians até o final do ano. Foi para o banco de reservas. Apoiou o time. Mas agora ofereceram três anos de contrato num Cruzeiro que vai sendo reformulado. Vai ficar fortíssimo. Vai ficar fortíssimo. E o Cássio vai se apresentar lá. Bom, o resultado é bom para o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro agora entra no G6. Ele entra, ele é o sexto colocado com 10 pontos. O Cruzeiro que também tem um jogo a menos. Ele tem um jogo a menos. Então, quer dizer, ele tem 10, ele pode ir a 13, que nem o Atlético Paranaense. Olha que coisa, que campanha muito boa do Cruzeiro. Em contrapartida, o Atlético Goianiense é o penúltimo colocado com um ponto e um jogo a menos. Mas assim como o Vitória, se vencer esse jogo a menos, não sai da zona do rebaixamento. São só seis rodadas de 38. Mas já é preocupante. Porque você vai jogar com pressão, com pressão. Tendo que ter vitórias seguidas. E é sempre preocupante. Então, para o Cruzeiro, muito bom. O Atlético, preocupante. No domingo, o Palmeiras está tendo show no Allianz Parque. Foi jogar na Arena Barueri. E na Arena Barueri, o Atlético Paranaense, o líder do campeonato, o time do Cuca, que vai muito bem. Vai muito bem. Meteu 2x0 no Palmeiras. Estava 0x0. Teve um penúltimo para o Palmeiras. O Rafael Veiga chutou. O Bento defendeu. Aí, ainda no finalzinho do primeiro tempo, o Pablo cobrando falta que desvia. Faz 1x0 para o Atlético. Vem o segundo tempo. Jogo equilibrado. Jogo equilibrado. Mas, aos 14 minutos, num cruzamento da esquerda, o Gustavo Gomes fez o gol contra. 2x0. O Palmeiras lutou muito. Tentou até descontar, mas não deu. 2x0. Vitória maiúscula. O Atlético Paranaense tem 13 pontos. É o líder. Mas, já fez seus seis jogos. 13 pontos, seis jogos. É o líder do time do Cuca. O Palmeiras tem oito. Também tem seis jogos. É o nono colocado. É estranho você ver, depois de seis rodadas, o Palmeiras não estar no G6, né? É estranho, mas o Palmeiras hoje é o nono colocado. É dois pontos do G6, mas, geralmente, é estranho pela força do time do Palmeiras. Aí, a gente pode falar que o Fortaleza e o Botafogo empataram por 1x1 no domingo. O Pochettino fez, ainda no primeiro tempo, no começo, o gol do Fortaleza. E o Danilo Barbosa, de cabeça, fez o gol do Botafogo também no final do primeiro tempo. E aí, esse ponto pra cada um fez o seguinte. O Botafogo é o quarto colocado com dez pontos. Já fez seus seis jogos, né? Tem dez pontos, tá três do Atlético. Tá dentro do G6, mas já fez seus seis jogos. E o Fortaleza, ele tá na décima primeira colocação com sete pontos, mas ele tem um jogo a menos. Ou seja, se ele vencer esse jogo a menos, ele pode entrar no G6. Ele pode chegar ali no G6 com dez pontos. Enfim, não é uma situação ruim pro Fortaleza e nem pro Botafogo, que tá dentro do G6. E já foi líder, né? Ao longo dessas seis rodadas, né? Também, no domingo, o Bahia venceu o Red Bull Bragantino por 1x0. Jogo muito difícil, muito difícil, muito difícil. Mas o aniversariante do dia, o Tassiano, ele recebeu uma bola no finalzinho do primeiro tempo. Ajeitou, bateu com categoria, fez um golaço. O golaço ganhou do Red Bull Bragantino. Bom, com essa vitória, o Bahia tem os mesmos 13 pontos do líder Atlético Paranaense. Os dois têm 13. Os dois têm quatro vitórias. Só que o saldo de gols do time do Cuca é seis, o saldo de gols do time do Rogério Senna é três. Então, Atlético Paranaense primeiro com 13, Bahia com 13, também com seus seis jogos. Certo? O Red Bull Bragantino, com esse resultado, ele é oitavo colocado com nove pontos, também com seis jogos. Mas tá um dos G6, tá ali na briga que ele ambicione. Isso é absolutamente normal. Aí nós tivemos, na segunda-feira, o São Paulo vencendo de virado o Fluminense por 1x0. O Fluminense fez 1x0 com o Keno, que o juiz deu gol contra o Igor Vinícius. O Keno chutou, a bola bateu no Rafael, bateu no Igor Vinícius e entrou. 1x0, ainda no primeiro tempo o Bobadilha empatou. E no segundo tempo o Arboleda virou para 2x1. Vitória importantíssima para o São Paulo, que entrou no G6. São Paulo tem os dez jogos também. Entrou no G6 com dez pontos, é o quinto colocado. E o Fluminense, zona de rebaixamento. Se ele empata ou ganha, ele coloca o Corinthians na zona de rebaixamento e sai. Mas o São Paulo venceu, o São Paulo entrou no G6 e o Fluminense foi para a zona do rebaixamento. Décimo sétimo com cinco jogos, com cinco pontos e os seis jogos. Isso é preocupante também, que ele já fez seis jogos e está na zona do rebaixamento. O Fernando Diniz vai ter que dar um time, vai ter que melhorar muito esse time. E o Zubeldia está invicto no São Paulo ainda, está numa fase espetacular. E aí a gente pode falar que não teve o jogo na segunda-feira Internacional e Juventude. Dois times gaúchos. E não teve Criciúme e Cuiabá, porque o Cuiabá estava disputando as semifinais da Copa Verde. Então nessa rodada nós não tivemos três jogos. Gale e Grêmio, entre Juventude e Criciúme e Cuiabá. Então pra gente repassar e informar vocês, Atlético Paranaense, o G6 tem 13 é o primeiro. Bahia tem 13 é o segundo. Flamengo tem 11 é o terceiro. Botafogo tem 10 é o quarto. São Paulo tem 10 é o quinto. Esses cinco primeiros têm os seis jogos normais. O sexto, Cruzeiro, que tem 10, tem um jogo a menos. O sétimo, o Galo, Atlético Mineiro, que tem 9, tem um jogo a menos. O oitavo, o Red Bull Bragantino, que tem 9, tem os seis jogos. O nono, Palmeiras, com 8, tem seis jogos. O décimo, o Inter, com 7, tem dois jogos a menos. Ou seja, o Inter pode ter os 13 pontos dos líderes, se vencer os dois jogos a menos, certo? O décimo primeiro, o Fortaleza, com 7, tem um jogo a menos. Pode ir pro G6. O Grêmio, com 6, tem dois jogos a menos. Ele pode ir a 12 e entrar no G6, né? Você vê como a situação muda, que é confuso isso. O Vasco, décimo terceiro, com 6 pontos, tem os seis jogos. O Criciúma, com 5 pontos, décimo quarto, tem três jogos a menos. Criciúma, com 5, ele pode ir a 14. Ele pode ser o líder isolado da competição. Percebe? O Criciúma tem cinco pontos. Se ele ganha os três, ele faz nove. Ele vai a 14. E é o líder isolado. Olha como que tá a situação do campeonato. O Juventude, com 5, tem dois jogos a menos. Pode ir a 11. Pode entrar no G6. E aí, o Corinthians, que tem 5, é o décimo sexto. Tem os seis jogos. Fluminense, zona de rebaixamento, décimo sétimo, tem os seis jogos. Vitória, com um ponto apenas, o décimo oitavo, tem um jogo a menos, não sai, mesmo se vencer esse jogo. Mesma coisa, o Atlético-Goianiense, é o décimo nono, com um ponto apenas, se vencer, não sai. E o Lanterna é o Cuiabá, que tem nenhum ponto, mas ele tem dois jogos a menos. Se vencer esses dois jogos a menos, ele sairia da zona de rebaixamento e empurraria hoje o Corinthians. Percebe? Os artilheiros, com três gols, Luciano, de São Paulo, Vargas, do Atlético Mineiro, o Everaldo, do Bahia, o Danilo Barbosa, do Botafogo, e o Verrete, do Vasco, todos têm três gols. Perfeito? E pra gente encerrar, claro, vamos encerrar com a próxima rodada, já explicando pra vocês quem joga e quem não joga. Bom, não teremos jogos. Cuiabá e Internacional. O Inter, até dia 27, não joga. Então, Cuiabá folga. Fluminense e Juventude. Juventude, até dia 27, não joga. Fluminense vai folgar, vai continuar na zona do rebaixamento. Grêmio e Red Bull Bragantino. Então, o Red Bull Bragantino vai folgar. O Grêmio, até dia 27, não joga. Quais são os sete jogos que acontecerão? Sábado, 16 horas, o desesperado Vitória estreia no Carpini, com o desesperado Atlético Goianiense. Os dois times têm um ponto apenas. Quem vencer continua na zona do rebaixamento. Quem perder se afunda ainda mais em crise. Mas é a estreia do Thiago Carpini no Vitória. E o Jair Ventura tá passando um sufoco no Atlético Goianiense. Dois campeões estaduais. Vitória campeão baiano, o Atlético campeão goiano. Sábado, 18h30, Fortaleza e o líder Atlético. É, o líder Atlético vai pegar o Fortaleza. Então, se o Fortaleza vencer, o Fortaleza vai a 10 e pode entrar no G6. E o Atlético Paranaense quer vencer, óbvio, pra não perder a liderança. Jogo bem legal, 18h30 de sábado. 21 horas de sábado, Vasco e Flamengo. Clássico, né? O Vasco, pra sair do meio de tabela e encostar no G6. E o Flamengo, quem sabe, pra roubar a liderança do Atlético. Se o Atlético perde, ele ganha, ele vira líder no sábado. Certo? É isso. Domingo pela manhã, 11h. O Criciúma enfrenta o Palmeiras. Criciúma, pra sair lá de baixo e continuar com seus três jogos a menos. E se vencer, pega a liderança. Contra um Palmeiras que precisa vencer. Ou pra colar no G6. Ou, de repente, se alguém tropeçar, até ele entrar no próprio G6. Jogo importante. Domingo, 11h da manhã, hein? 16 horas de domingo. Corinthians e Botafogo. Corinthians pra se afastar da zona do rebaixamento. O Botafogo de olho na liderança e na permanência no G6. 16 horas de domingo. O Atlético Mineiro e o Bahia. O Bahia defendendo a vice-liderança. E se o Atlético tropeçou no sábado, ele pode vencendo ser o líder. Olha que jogo importante, né? Mas vai jogar na casa do Galo, que tem jogo a menos e quer voltar pro G6. E com esse jogo a menos, tentar brigar pela liderança também. Jogo importante lá na Arena do Galo, em Belo Horizonte. E na segunda-feira, São Paulo e Cruzeiro. Dois times que estão no G6. Pode ser que com a passada rodada até segunda-feira, os dois tenham saído. E quem vencer continua no G6. Quem perder, pode perder a vaga no G6. O jogo é segunda-feira, às 20h. E claro, na terça-feira, a gente bate um papo. Quem sabe, já sabendo se vai parar o campeonato, se não vai parar o campeonato. Como que vai ficar. A gente vem com mais informações. Perfeito? É isso aí. E aí, forte abraço a todos. Até a próxima.